Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do canal Billionary Beats. Eu sou o Rowan 1, estou aqui do seu lado para curtirmos mais um vídeo. E hoje vamos fazer análise e pontuação da música WC no Beat Balança featuring Pedro Sampaio e F. Pedro Trembala. Nós já reagimos a essa música e hoje vamos fazer análise e pontuação e reagir os comentários, ok? Então, fique por aí. Agora vamos aí na tela do meu computador. Nós fizemos a reação desta música muito quente e vamos reagir aqui os comentários do pessoal. Amei seu canal, respondeu Nerasi Salina. Um salve aí para você, muito obrigado por gostar do canal Billionary Beats. O Matheus Guilherme reage a Wesley Safadão, ar-condicionado no 15. Matheus Guilherme, um salve aí para você. Você já nos acompanha desde o logo do princípio, esses são os primeiros vídeos. Está sempre aí a dar aquela força, por isso um salve também para você, Matheus Guilherme. E o que eu respondi? Obrigado pelo seu contributo, Matheus Guilherme. Farei sim a reação do Wesley Safadão, ar-condicionado no 15, valeu. E ar-condicionado no 15, nós fizemos a reação, sim senhora. Suene Nunes, ela escreveu. Antes de mais, Suene, um salve também para você. Fica aí, nos acompanhe. Pensei que ele era brasileiro, depois vi o sotaque dele. Muitos pela aparência, dizem que eu sou brasileiro, mas quando vejo o sotaque, vejo que não, esse não é sotaque brasileiro, esse sotaque de angolano. É, é sotaque angolano, sim. E a, o Matheus Sabino, deu aqui o link, fez aqui o link de uma música. Essa é muito boa, a reage, ela também. Já nem me lembro qual é o link, deixa eu ver aqui. Obrigado, Matheus Sabino, farei a reate, valeu pela sua participação. Nem sei qual é o link, mas não vou abrir. Matheus Sabino, um salve para você, cara. Bia Linda, o Pedro Sampaio não é o magrinho que você achou ele no estilo. Ah, não é, eu pensei que o Pedro Sampaio é o magrinho que entrou com uma vibe diferente. Não sei. Então não sei aí quem é o Pedro Sampaio. Mas antes de mais, um salve também para você, Bia Linda. E deixa ela ver mais aqui, quem escreveu. Reage Amarilha Mendonça, sucesso sempre. Escreveu o Iago Felipe Henrich. Henrich. Obrigado, e sucesso também para você, Iago. Um salve para você, cara. Roberto Souza. Um salve para você, Roberto Souza. Ele escreveu. Está na hora dos angolanos esquecer do nosso Brasil e viver a terra de vocês, pois tem grande valor. Mas noto que vocês querem fugir dela e viver a cultura e a realidade dos outros. Recebemos muitos africanos e muitos estão passando dos limites, entrando no crime. Estão deixando os brasileiros cabreiro. Não sei o que significa cabreiro. Brasil tem vários povos na formação, porém, temos o sangue diferente de todos. Somos só brasileiros e temos de pensar em nós brasileiros. Pois o mundo, o mundo está confundido a nossa amizade com babaquice e a mídia está escondendo que o povo dono da terra, os brasileiros, estão cansados disso. E está ficando perigoso. Está ficando perigoso. Viva o Brasil. E vocês se dediquem mais em ajudar a mãe África. Ser respeitada como merece e ser grande como destino dos africanos. Já creio-se pensando em deixar a África e as mulheres. Velho e fracos não levantam um país como a África, que tem um destino lindo guardado para ela. Estou falando isso porque noto força em você. Pense em como promover seu povo. Abraço. Não me leve como um cara prepotente. É que passamos por muitas dificuldades hoje, por erros do passado e o presidente diferente do que prega a mídia comunista. É apoiado pelos povos e nós vamos conseguir, entre aspas, escrever. Você já escutou dizer que os brasileiros não desistem nunca? Um abraço e boa sorte e viva a mãe de todos a grande África. Muito obrigado por esse seu comentário. Fez aí algumas críticas. Mas como o Roberto Sousa, ele... Epa, tem muitas coisas que ele escreveu. Vamos dividir e tentar responder por partes. Ele escreveu primeiro. Vamos lá. Está na hora dos angolanos esquecerem do nosso Brasil e viver a terra de vocês. Pois tem grande valor, mas noto que vocês querem fugir dela e viver a cultura e a realidade dos outros. Pronto. Está na hora dos angolanos esquecerem do nosso Brasil. Mas, meu caro Roberto Sousa, com todo respeito, tem que esquecer que também os brasileiros são muito imigrantes. Imigram em muitos sítios também do mundo. Você já imaginou-se cada povo onde há imigrantes e todos começarem a reagir assim, dessa maneira? Terá também muitos brasileiros que serão muito mal atendidos em outras partes também do mundo. E eu posso dizer que... Eu até tenho aqui um amigo, um Henrique, um amigo brasileiro, que ele diz que os portugueses também estão muito saturados, que os brasileiros têm lá muitos brasileiros, imigrantes, e muitos das mulheres portuguesas ficam muito chateadas com as mulheres brasileiras que estão a roubar os maridos portugueses. Você já imaginou-se todo mundo se revoltar? Porque muitas das vezes o problema não é o imigrante, é o próprio país em si que não atende as condições necessárias para o povo do próprio país viver bem. Nós não podemos reagir um com o outro. O problema não é a pessoa em si. O problema é o sistema. Tem que entender meu caro amigo Roberto de Sousa. E muitas das vezes quando nós criticamos, nós devemos saber. Eu vou dizer, eu quando vim aqui na Rússia, eu vim em 2004, vim para fazer a formação e dar o meu máximo para ajudar o meu país Angola a crescer. Isso estava aqui na minha mente desde sempre. E eu quando vim em 2004, eu nem pensei em ter aqui, ficar aqui com uma mulher branca e não tudo mais. Não pensei nisso. Eu disse, não, vou terminar a minha formação, vou tentar, quem sabe, arranjar já uma mulher também aqui, quer dizer, africana, angolana, e tentar arranjar alguém e vamos em Angola e formar a nossa vida e tentar ajudar o nosso país. Mas, como dizem, o destino ninguém controla no seu destino, ninguém manda ir no coração. Eu tinha aqui, tinha alguém, eu fiquei a namorar com outras mulheres também angolanas, mas não correspondeu às minhas expectativas. Houve coisas que até nem adianta falar, que não se deu bem. Não posso criticar ninguém, não se deu bem. E consegui arranjar alguém que atenda à minha expectativa, que nós coadunamos, apesar de culturas diferentes, mas eu vi nessa pessoa, que estou a dizer que é a minha mulher, que é russa, vi uma pessoa que ela, no momento quando nos conhecemos, só tinha 18 anos, mas a inteligência dela passava muito além. Eu até fiquei admirado quando subo da idade dela, até nem 18 anos, há 7 anos, quando a conheci. Eu fiquei estupefacto com a capacidade de reflexão, a inteligência, com uma pessoa que outras até que eu tenho, em 20 e tal anos, não tinham. E era uma pessoa consciente, e que sabe o que quer. Eu gosto de uma mulher quando a pessoa sabe o que quer, uma pessoa séria, que ela já tinha, naquela idade, já tinha uma idoneidade muito ali, acima da média. E eu não tentei, fui, se eu estou a fazer aqui, reação, ou falar aqui do Brasil, isso tem um intercâmbio, isso não é tentar fugir. Ah, e deixa eu falar, quando fui em Angola, e consegui o trabalho, depois de terminar a minha formação, levei a minha esposa lá em Angola, para nós para ela trabalharmos lá. Mas lá em Angola também houve muito racismo, porque eu até defendia que não, Angola não tem racismo, mas lá eu vi muito racismo da parte dela, da minha mulher, que também muitas pessoas também, por isso hoje não acredito que o racismo é só do branco para com o negro, não, do próprio negro para com o branco também existe racismo, e nós assistimos isso, eu posso falar aqui de boca cheia. E por isso nós decidimos sair de Angola, eu abandonei, eu trabalhava no Ministério da Cultura, tinha o seu salário, eu sou funcionário do Ministério da Cultura, ganhava bem, mas nós abandonamos, e também por outras, primeiro a questão das doenças, porque ela doencia muito lá, ela apanhava lá malária, vocês sabem, malária que é o mosquito que pica, no Brasil, acho que chama-se dengue, ela doencia muito por causa disso, e também a bandidagem em Angola. Ninguém consegue viver num país onde há muita bandidagem. e também a bandidagem em Angola. E aí a bandidagem em Angola.